A Secretaria de Cultura, através da Escola de Música Maestro Omiga 6 Açaí, disponibilizando a partir do dia 15 inscrições para a turma de férias, aonde será feito aulas de violão, teclado, canto e ainda até guitarra. Basta você que está assistindo a gente nesse momento se deslocar a partir do dia 15 à Escola de Música que fica aqui na Rua Oswaldo Cruz, com os documentos necessários, aonde no qual os alunos de violão terão 30 dias intensivos de 50 minutos de aula. Já as outras modalidades serão 15 dias para poder você aprender e se dedicar a um dos instrumentos musicais ou também, quem sabe, o canto, para melhorar a cultura de Bacabal. O prazo a partir do dia 15 vai se iniciar as inscrições. Essas inscrições vão ser feitas em um período intensivo. São aulas de canto, teclado e bateria e violão. Qual tempo de duração vão ser esses cursos? Porque a população sempre aguarda novas vagas dessa requisitada Escola de Música aqui da cidade de Bacabal, que tem importantes professores que também fazem parte da cultura bacabalense. Olha, cultura é conhecimento. Quem não tem conhecimento da sua própria cultura, fica fadado a não ter cultura. Então, os mestres, as pessoas capacitadas que estão ali na nossa escola para desenvolver esse trabalho, que é um trabalho minucioso e que ajuda muito nas prevenções contra as drogas, na prevenção do aprendizado da sua criança. Então, é de muitíssima importância que os jovens procuram a Escola de Música para fazer a sua inscrição. O período começa agora, as inscrições, a partir do dia 15. E nós vamos ter também, o período é intensivo. O horário das aulas vai ser a partir das 18 horas. São 50 minutos de aulas diretamente, todos os dias, de segunda a sexta. Sem contar que também vai receber um certificado de nível cultural da Escola de Música aqui da cidade de Bacabal, que já é referência no médio mearim. Olha, os profissionais são muito descapacitados. Acima mesmo da média, os nossos profissionais merecem a nossa credibilidade e a nossa confiança do povo bacabalense. A Escola de Música, na pessoa da Dona Maria José, que é atrelada à Secretaria de Cultura, está fazendo um trabalho magnífico. Por lá já passou, o próprio Davi Brandão passou por lá, muitos outros profissionais excelentes que hoje estão em escolas, já passaram pela nossa Escola de Música. E a gente só tem a agradecer essa estrutura, o poder público, por estar dando sempre a assistência cabível para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. E a gente conta também, tem uma ausência muito grande dos guitarristas, mas se tiver a procura, vai ter também a aula para esse segmento. Secretário, a gente sabe que tem uma idade mínima necessária para poder fazer a inscrição. Qual seria, e também a data limite, e aí 100 anos, saber realmente como é que vai proceder essa questão dos requisitos mínimos para a inscrição? O primeiro requisito é a vocação. O primeiro requisito é você, pai, é você, mãe, que tem que ser o interessado. A gente quer uma criança que já tenha em torno de 12 anos, para frente, 15 anos, que realmente queira, porque os profissionais vão estar lá. As salas realmente não é o tamanho da nossa demanda, nunca vai ser o tamanho da nossa demanda. Temos bastante sala, mas o que nós queremos? Queremos pessoas realmente que queiram fazer, que queiram se ocupar para aprender, para usar esse tempo para fazer o bem, para não ficar avulso. Então, eu acredito que, ah, eu tenho 80 anos, é viável? É, mas entre uma criança de 80 anos e um de 12, é melhor a gente colher esse de 12, para evitar que ele fique ocioso, que vá para as drogas, que fique na perdição. Então, a gente colabora com a escola de música, com a educação e com o esporte. Agora, você, pai, colabore mais, participe mais, cobre mais dos seus filhos para a gente vencer essa batalha. O poder público disponibiliza de todos os seus argumentos, de todas as suas forças para combater este mal que cresce, que avança sobre as famílias, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, avança. E nós só podemos conter, fazer essa parede de contenção com educação, com aulas de música, com esporte e muita, e muita cultura. Obrigado. Obrigado.